Davi Vico, Olavo de Carvalho e Ponder Gostei de saber o que acha Olavo de Carvalho de um dos seus maiores críticos Eu não posso falar dele porque eu não conheço Nunca li nada dele, seria injusto Para poder falar mal de alguém ou bem Você tem que ter lido um livro e não é uma crítica a ele É porque realmente eu não li todos os livros E não li nenhum livro do Olavo de Carvalho Se ele me critica, é o direito dele, não tem problema, deve me criticar Que bom, quando um dia vier a conhecer a obra dele Bom dia a todos Bom, fazer uma preleção sobre o professor Olavo de Carvalho É quase que uma redundância Porque os senhores devem acompanhar os seus artigos nos jornais Ele é além de filósofo, escritor É articulista do Globo, do Jornal da Tarde e da Zero Hora O professor Olavo de Carvalho se destaca Além de ser um tratadista de Aristóteles É um dos maiores filósofos da atualidade no Brasil É um profundo conhecedor dos ensinamentos da filosofia clássica E combate com bastante argústia e veemência A tendência de socialização do Estado E da supressão das garantias individuais O professor Olavo defende com argumentos bastante argutos O liberalismo econômico e a liberdade de expressão Enfim, os direitos individuais clássicos De modo que o professor Olavo é uma das maiores cabeças da atualidade Na filosofia e no cenário filosófico brasileiro Que, portanto, dispensa maiores apresentações Eu vou passar a palavra imediatamente a ele Para que nós possamos beber das suas luzes Do Olavo de Carvalho ser injustiça Não sei absolutamente nada sobre ele Na cidade de São Paulo O diálogo com o Carlos José Fosso Será feito com Olavo Carvalho Que é filósofo, diretor do seminário de filosofia E da editora da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro É colaborador do jornal Folha de São Paulo Também do Jornal da Tarde E das revistas Bravo e República Premiado, Olavo de Carvalho, por uma obra inédita Sobre o profeta Maomé Pela Universidade de El Azar, no Egito E também pelo Reino da Arábia Saudita Olavo é autor, entre outros livros De O Jardim das Aflições Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil Que é uma obra de 1995 E também o Imbecil Coletivo Atualidades Inculturais Brasileiras Que já está na sexta edição do volume 1 E já na segunda edição do volume 2, em 1998 E também o Imbecil Coletivo Obrigado.